O Conselho de Ministros aprovou hoje a introdução da disciplina de inglês como disciplina obrigatória a partir do terceiro ano de escolaridade. O Sr. Ministro da Educação e Ciência fará de seguida a apresentação com algum detalhe desta medida hoje adotada. Foi também hoje aprovado no Conselho de Ministros a reabertura do processo de reprivatização da TAP e o Sr. Sastado dos Transportes fará de seguida a apresentação desta medida. Foi também hoje aprovado no Conselho de Ministros, no uso de uma alteração legislativa da Assembleia da República, o regime de acesso ao exercício de diversas atividades de comércio, serviço e restauração, estabelecendo um novo regime de controle nacional. Trata-se de um regime que visa facilitar o enquadramento legal de acesso ao exercício de determinadas atividades económicas, ofrecendo uma maior segurança jurídica aos operadores económicos e potenciando um ambiente mais favorável no acesso e no exercício dessas atividades. O Conselho de Ministros aprovou também uma alteração ao regime jurídico de instalação e modificação dos estabelecimentos de comércio a retalho e dos conjuntos comerciais, visando prolongar a validade de autorizações para a respectiva instalação ou modificação. Trata-se de uma medida que visa permitir que autorizações que foram dadas a projetos de investimento nestas áreas e que, por força das dificuldades económicas que o país atravessou com particular gravidade nos últimos três anos, foram sendo adiadas e que possam agora, através desta prorrogação das autorizações, não se perder e esses investimentos continuarem a poder ser realizados. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei que procede à revisão do regime jurídico dos organismos de investimento coletivo e alteração do regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras, bem como do Código de Valores Mobiliários, em transposição de diretivas comunitárias sobre esta matéria. Trata-se de diretivas comunitárias que visam regular a gestão deste tipo de atividades, a atividade dos setores nestas atividades, bem como, relativamente ao regime sancionatório, aprovar um conjunto de regras que ficam unificadas nos termos europeus. Foi também aprovado ainda, nem sede análoga, também na transposição de diretivas europeias, a revisão do regime aplicável ao exercício de atividade de investimento em capital de risco. Trata-se também, neste caso, de adaptação às diretivas europeias do regime relativo ao capital de risco, aos fundos de capital de risco, bem como, neste caso concreto, as diretivas europeias que têm a ver com a criação dos fundos europeus de capital de risco e dos fundos europeus de empreendedorismo social, que passam agora a ficar também regulados na legislação nacional. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma proposta de lei que altera o Código de Processo Penal, visando a sua harmonização com as alterações recentemente aprovadas no Código de Processo Civil, em matéria de prazos, para a prática de atos processuais e da sua eventual ultrapassagem por juízes, por magistrados, bem como a clarificação dos poderes do juiz no que tange à admissão da ultrapassagem do limite máximo do número de testemunhas. Trata-se, fundamentalmente, da adequação, também em sede, de processo penal às regras que foram recentemente aprovadas no que diz respeito ao processo civil. O Conselho de Ministros aprovou ainda uma outra proposta de lei que dá execução ao Regulamento da União Europeia relativa à aplicação do chamado sistema de certificação do processo de Kimberley, que tem que ver com o comércio internacional de diamantes em bruto. Esta convenção, este processo de Kimberley, é um processo que foi aprovado a nível internacional para evitar o chamado tráfico dos diamantes de sangue, que tem que ver com a tentativa de exportação e de utilização de colocação no mercado de diamantes retiradas de zonas de conflito, nomeadamente no continente africano. Isto permite que, em Portugal, adotando-se este regulamento relativo ao processo de Kimberley, pretende-se, com isto, potenciar a realização em Portugal de investimentos também nesta área, e cumprindo as regras internacionais que estão definidas exatamente para prevenir este tipo de situações. O Conselho de Ministros aprovou ainda a harmonização dos estatutos das Unidades Locais de Saúde, EPE, que passam a ficar sujeitas ao regime que já tinha sido aprovado e que se aplica aos hospitais EPE também, aplicando subsidiariamente, o que também acontece no caso dos hospitais, o regime jurídico do setor público e empresarial. Foi ainda aprovada no Conselho de Ministros também a designação dos pontos de contato nacionais relativos ao mecanismo de coordenação estabelecido relativo à monitorização da implementação da Convenção das Nações Unidas sobre os direitos das pessoas com deficiência. Os pontos de contato determinados pelo Conselho de Ministros nesta resolução são a Direção-Geral de Política Externa do Ministério dos Estados Unidos, e o Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança Social, ficando a coordenação do próprio mecanismo. Estes são os pontos de contato. A coordenação do mecanismo, a nível governamental, fica sob a responsabilidade do Instituto Nacional para a Reabilitação do Ministério da Solidariedade. O Conselho de Ministros criou ainda um grupo de acompanhamento para a salvaguarda e promoção da dieta mediterrânica. Como sabem, a dieta mediterrânica foi classificada como património imaterial da humanidade. Portugal foi um dos países que coordenou exatamente essa mesma classificação, e de acordo com as regras da Unesco, cada país que beneficia, digamos assim, desta classificação da dieta mediterrânica, tem que ter um grupo de acompanhamento que fique responsável pela monitorização e por um conjunto de ações que promovam exatamente essa mesma classificação internacional. É aquilo que agora se fez, se faz com a aprovação da resolução do Conselho de Ministros de hoje. Determinou também o Conselho de Ministros a suspensão parcial dos planos diretores municipais de um conjunto de municípios envolvidos no aproveitamento hidroelétrico de Ribeira-Dio e Hermida, bem como da linha elétrica de alta tensão que serve esse mesmo aproveitamento hidroelétrico. Trata-se de um aproveitamento hidroelétrico no rio Volga. O Conselho de Ministros determinou ainda que os encargos financeiros com as cotizações de Portugal para a Agência Espacial Europeia, relativos ao ano de 2014, sejam suportados partilhadamente entre a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações. Por último, referir-vos que foi aprovado também no Conselho de Ministros a autorização da realização de uma despesa relativa à aquisição de serviços de fornecimento de refeições para os serviços sociais na Administração Pública para os anos de 2015 a 2017, ascendendo a um valor total de 8.660.000 euros. Eu peço então ao Sr. Ministro da Educação e da Ciência para vos fazer a apresentação da medida hoje aprovada pelo Conselho de Ministros relativo ao ensino do inglês. Muito boa tarde, muito obrigado. A notícia que vos trazemos hoje é uma boa notícia para a educação e para o país. O Conselho de Ministros aprovou um conjunto de medidas que permitem que a partir do próximo ano letivo, os alunos que se inscrevam no terceiro ano de escolaridade passem a ter sete anos consecutivos de inglês. Seven years in a row. O que se passou ao longo destes últimos anos foi que, sucessivamente, o Governo tomou medidas no sentido de fazer com que os nossos jovens tenham um contacto e uma aprendizagem da língua inglesa mais exigente, mais organizada e mais eficiente, de forma a que, ao terminar o nono ano de escolaridade, estejam em melhores condições de enfrentar os desafios do mundo moderno. O inglês tem uma importância na vida cultural, na vida, na internacionalização do país, na competitividade dos nossos jovens e do país, que nunca é demais salientar. É uma importância extrema para o mundo moderno. É a primeira vez que existe, de facto, no mundo, uma língua internacional. E os nossos jovens devem dominar e estão a dominar e vão dominar cada vez mais essa língua internacional. É bom para eles, é bom para o país. Relembro que, quando chegámos ao Governo, o inglês não era obrigatório em nenhum ano de escolaridade. O inglês não era obrigatório em nenhum ano de escolaridade. Era oferecido e uma porcentagem muito elevada de alunos, de facto, escolhia ou era conduzida a escolher o inglês como língua de opção, mas não era obrigatório. E não só não era obrigatório, como o que acontecia muitas vezes é que os jovens tinham um primeiro contacto com a língua inglesa no primeiro ciclo, de forma facultativa, depois podiam passar dois anos sem ter esse contacto e no terceiro ciclo voltavam a esse contacto com a língua inglesa. Ou seja, não havia um plano sequencial de formação dos nossos jovens para o domínio dessa língua. O Governo, logo em 2012, na altura da revisão da estrutura curricular, introduziu o inglês como obrigatório ao longo de cinco anos. Introduziu também metas consecutivas para esses cinco anos. E tomou um conjunto de outras medidas, nomeadamente permitiu que o inglês continuasse a funcionar como uma oferta complementar, ou passasse a funcionar como uma oferta complementar no currículo do primeiro ciclo. Instituiu uma prova de inglês que foi confiada à Universidade de Cambridge, o Key for Schools. Essa prova de inglês é uma prova que permitiu aferir as forças e as fraquezas do ensino do inglês no nosso país e do domínio da língua inglesa pelos nossos alunos. E ainda muito recentemente, nós, na comparação internacional dada pelo English Proficiency Test, nessa comparação internacional, nós verificámos que Portugal tem ainda limitações no domínio da língua inglesa por parte dos nossos jovens, mas fez progressos. 2012 para cá subiu de 55,39 pontos para 56,83 pontos. Portanto, houve uma subida. Agora é preciso consolidar essa subida e instituí-la de forma a que os nossos jovens tenham ainda um domínio melhor da língua portuguesa. Relembro, tínhamos zero anos obrigatórios de inglês, embora tivéssemos frequência do inglês por muitos jovens, passámos a cinco anos de frequência obrigatória do inglês e agora sete anos de frequência obrigatória do inglês. O que nos permite, de uma forma sequencial, ter uma muito maior exigência no ensino desta língua? O Conselho Nacional de Educação deu-nos, a pedido do Governo, uma recomendação nesse sentido. O Conselho de Reitores e o Conselho Superior dos Presidentes dos Institutos Politécnicos aprovaram esta proposta de decreto-lei que esteve em consulta. As regiões autónomas também e, numa consulta aos sindicatos, verificou-se também uma grande receptividade esta medida. Eu diria que é uma medida de caráter nacional que tem um consenso nacional. Nós sabemos que agora temos de tomar medidas também no sentido de que este ensino seja eficiente e que esta sequencialidade seja o mais adequada possível. Ora, nós sabemos, nós instituímos metas para o ensino do inglês no segundo e terceiro ciclo, agora temos de instituir metas e é isso, estamos já a fazer metas para o ensino do inglês no primeiro ciclo e reajustar as metas do segundo e terceiro ciclo para que todas elas tenham uma sequência clara. Mas o ensino do inglês ou de qualquer língua estrangeira no primeiro ciclo é diferente do ensino do inglês no segundo e terceiro ciclos. Uma coisa que é reconhecida internacionalmente é que o ensino do inglês para jovens com menos de 10 anos de idade é diferente do ensino do inglês para jovens que têm mais de 10 anos de idade. situando-se a fronteira mais ou menos de 10 anos de idade porque o ensino torna-se mais explícito à medida que os jovens crescem e é mais implícito à medida que os jovens são mais jovens. E por isso mesmo é necessário que seja feita a formação dos professores de inglês de forma a que eles estejam completamente habilitados e qualificados para ensinar o inglês no primeiro ciclo. Por isso este decreto de lei cria também um novo grupo de recrutamento que é o grupo de recrutamento que foi designado pelo grupo 120 e há uma fase de transição. Alguns professores têm já pela experiência que tiveram de ensino supervisionado de inglês no primeiro ciclo e pela formação que têm em inglês, alguns professores estão já habilitados e qualificados para ensinar o inglês. Outros professores têm uma habilitação para ensinar o nível do inglês que lhe vem ou de serem professores do primeiro ciclo e terem um domínio bastante bom da língua inglesa que terão que certificar ou de serem professores de inglês e terem já algum contacto com o ensino de inglês no primeiro ciclo. Para estes professores serão já este ano, ainda este ano letivo, serão instituídos processos de formação complementar, de forma a que estes professores que estão quase preparados para ensinar o inglês no primeiro ciclo possam preparar-se complementarmente e certificar-se para esse ensino. E, finalmente, haverá um novo mestrado para a formação de professores de inglês do primeiro ciclo. Um novo mestrado que funcionará, como é óbvio, em complemento com mestrados já existentes para o ensino da língua inglesa. O que significa que professores que tenham, neste momento, a preparar-se para um mestrado no ensino do inglês para o terceiro ciclo e para o ensino de secundário, podem, com alguma formação complementar dentro da mesma instituição de ensino superior, com alguma formação complementar, ficar habilitados não só para o grupo de recrutamento que lhes permite ensinar o inglês no terceiro ciclo e no secundário, como também para o grupo de inglês que lhes permite ensinar no primeiro ciclo. Isto tudo funcionará de forma que, como eu disse, a partir do próximo ano de escolaridade, os jovens que se inscreverem no terceiro ano de escolaridade podem esperar completar o seu ensino básico com sete anos de inglês e, portanto, com uma formação muito mais profunda nesta área, com um domínio do inglês muito mais profundo, lhes permitirá a eles, esses jovens, enfrentar a vida e o mercado de trabalho de uma forma mais confiante e que permitirá, certamente, que o país progreda mais. Muito obrigado. Obrigado. Eu peço agora ao Sr. Sá, Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações para vos fazer a apresentação da aprovação hoje do Conselho Ministro da reabertura do processo de reprivatização da TAP. Muito obrigado, Sr. Ministro. Boa tarde a todos. Eu, antes de entrar no detalhe do diploma que hoje aprovamos, queria aproveitar uma vez mais a oportunidade para recordar o porquê de nós termos decidido reabrir o processo de privatização da TAP e porquê insistir na privatização da companhia. Recordo-vos, aos senhores e através dos senhores a todos os portugueses, que o Estado não pode injetar dinheiro na TAP. Não pode por imposição de regras comunitárias e não pode porque precisa de canalizar os seus recursos para outros fins. E, por isso, faça uma impossibilidade de facto que é de injetar dinheiro na companhia e mantendo-nos o diagnóstico que é comum a 2012 de que a empresa beneficia se tiver capital novo para poder investir e com esse investimento garantir crescimento da sua atividade e poder atingir novos mercados e novas rotas, sem perder as suas características de companhia de bandeira, com sede e direção em Portugal, a pagar impostos em Portugal e sendo o maior exportador da área de serviços. Tudo isso se preserva mesmo com a privatização. nós entendemos que era o momento para voltar a relançar o processo. E sobre o processo especificamente, o diploma que hoje foi aprovado prevê a privatização de até 66% do capital da TAP-SCPS, ou seja, da empresa que detém não só a companhia aérea, mas também todos os outros negócios do grupo TAP. Destes 66%, 61% serão alienados através de um modelo de venda direta de referência a um ou mais investidores e o restante 5% ficarão reservados para os trabalhadores do grupo TAP. Portanto, não só os trabalhadores da TAP-SCPS, mas de todas as empresas com as quais ela esteja em relação de domínio ou de grupo. O Estado fica, reserva para si, uma opção de venda dos restantes 34% do capital da SCPS, que pode exercer nos dois anos subsequentes à assinatura do contrato de venda dos 66%, se forem cumpridas pelo parceiro privado, todas as condições a que o mesmo estará obrigado nos termos do caderno de encargos que será oportunamente aprovado. Os critérios de adjudicação que ficaram explicitados e aprovados hoje neste diploma são, para além do valor da alienação da empresa, mas esse eu diria o aspecto que do ponto de vista financeiro é menos relevante. Estamos a falar da preservação do valor estratégico da companhia, não apenas o facto de ela operar em Portugal, mas também cumprir e executar determinadas obrigações de serviço público que se manterão integralmente, como até aqui, que reforce o seu contributo para a competitividade do país, da sua economia, do setor do turismo e para a conectividade de transporte aéreo com os países onde a diáspora portuguesa está mais implantada e também relativamente à capacidade que a empresa tenha de crescer e, portanto, de se capitalizar. O Estado não pretende um encaixe financeiro com esta privatização, pretende garantir que ela fica adequadamente capitalizada para crescer e, crescendo, ter um maior contributo para o desenvolvimento do país. Por fim, fica prevista, como em todos os processos de privatização, a nomeação de uma comissão de acompanhamento que reforçará as garantias de transparência, rigor e isenção com que todo o processo será conduzido. Muito obrigado. Ficamos à vossa disposição. Eu pedia só aos senhores jornalistas, o senhor ministro da Educação e Ciência tem um compromisso daqui a não muito tempo e, portanto, pedia que os senhores jornalistas que queiram colocar questões ao senhor ministro da Educação pudéssemos começar por aí e depois ficamos, obviamente, continuaremos aqui. Eu e o senhor Sra. Estado à vossa disposição. Isabel Rosa, RTP. Este inglês, este tempo de inglês vai ser incluído no tempo curricular, porque até agora era no extracurricular e isso quer dizer que não vão ter um professor titular, vão ter dois professores no ensino básico? É uma excelente pergunta. O nosso ensino no primeiro ciclo está a mudar. Nós lembramos, muitos de nós, do ensino, da altura até se chamava primário, do primeiro ciclo, em que havia um professor titular e os alunos estavam do princípio ao fim com esse mesmo professor. Isso é evidente, tem um conjunto de vantagens. Mas neste momento, devido ao facto de existirem agrupamentos e, portanto, poder haver uma partilha de recursos, na prática já se passa que o professor titular de uma turma é coadjuvado por professores de matemática do ensino secundário ou de outros ciclos, coadjuvado por professores de matemática para certas questões específicas. É coadjuvado por professores de português para outros treinos específicos. E os alunos têm momentos de atividades desportivas, têm momentos de atividades musicais, tudo isso completados com professores que são desse mesmo agrupamento, mas que não são os professores titulares de turma. O que significa que a figura do professor titular de turma, se bem que importante, e se bem que é importante a referência desse professor para todos os alunos, é complementada já nas escolas por uma série de atividades em que aparecem outros professores. O inglês passa a ser uma delas. E há outras disciplinas nucleares, não vai roubar tempo a essas disciplinas? Não, não. Será que são acrescentadas duas horas ao tempo curricular e serão reduzidas duas horas ao tempo das atividades de enriquecimento curricular. Portanto, para aqueles alunos que adotam as atividades de enriquecimento curricular, e são neste momento a sua maioria em praticamente todas as escolas, para esses alunos o tempo total na escola mantém-se. Mas parte desse tempo é deslocado para tempo curricular e, portanto, as atividades de enriquecimento curricular ficam aliviadas. Repare que há uma diferença aqui fundamental. As atividades de enriquecimento curricular, mesmo que todos os miúdos que estejam numa escola as frequentem, são atividades facultativas, são atividades que não têm avaliação e são atividades de frequência facultativa, ou seja, um jovem pode ir um dia, não ir no outro, e tudo isso, se bem que não seja recomendável, é possível. Nas atividades curriculares é diferente e, portanto, isto significa uma muito maior exigência no ensino do inglês. Nós sabemos que o ensino do inglês, quanto mais precoce, como de qualquer língua, quanto mais precoce, mais capacidade tem para se desenvolver e para que os jovens adquiram uma pronúncia, um hábito de penetrar na estrutura gramatical da língua, que é muito favorecido pelo facto de aprenderem cedo. Agora, o aprenderem cedo e depois não terem continuidade é que não poderia ser. E, portanto, aquilo que nós estamos a fazer neste momento, como eu disse um pouco na brincadeira, seven years in a row, é o que nós estamos aqui a fazer é instituir esta aprendizagem de forma continuada, de forma que ao fim de sete anos os nossos jovens tenham um domínio da língua inglesa, que é ferido pelo quadro europeu de línguas, seja nível B1 ou superior, ou seja, utilizadores independentes e confiantes. Boa tarde, Paulo Varela da Rádio Renascença. Senhor Ministro, não me vai levar a mal, não tenho diretamente a ver a pergunta com este tema. Tem a ver com o atraso no pagamento das verbas aos colégios de ensino especial? Eu sei que esta semana foi publicada uma portaria que tem a ver com o acerto em relação a este ano letivo, mas eles queixam-se de que há verbas em atraso relativas ao ano anterior e, portanto, queria saber se está em condições de nos dizer quando é que este acerto vai ser feito. Obrigada. Eu não posso responder em relação a todos os colégios, em relação a todos os casos, o que sei é que o Sr. Secretário de Estado do Ensino de Base e Secundário está a despachar com prioridade absoluta uma série de pagamentos em atraso e esse que a Sra. acabou de referir é um deles e nós esperamos que isto tudo seja muito rapidamente resolvido. Se não há mais questões, com a vossa licença, o Sr. Ministro da Educação, parece que ainda há mais uma questão. Então, a última questão é que o Sr. Ministro da Educação poderia sair. Em relação ao ensino superior, ainda ontem houve uma manifestação de jovens que reclamam assistirem a cada vez um maior abandono por dificuldades de pagar propinas, etc. Qual é a reação? É um assunto que nós temos acompanhado frequentemente e que temos acompanhado junto da Ação Social do Ensino Superior, que temos acompanhado junto dos seus reitores e presidentes politécnicos e repetidamente aquilo que nos é transmitido é que isso não acontece. Ou seja, que o abandono por puros motivos económicos não é uma situação que se repita de forma sistemática no país. Isso não acontece. Mas, de qualquer maneira, nós temos, para obstar a que isso aconteça, temos um sistema de bolsas de ação social que nos últimos anos tem progredido muitíssimo. As bolsas de ação social do Ensino Superior é uma história de sucesso deste governo. Nós pegámos num sistema que estava em ruptura financeira e não só assegurámos que as bolsas fossem pagas com um regulamento mais favorável aos alunos, como o que aconteceu foi que as bolsas foram mais bolsas, ao longo de todos estes anos mais bolsas foram pagas, ao longo de todos estes anos o valor da bolsa média subiu e o prazo de atribuição da bolsa foi reduzido em cerca de um terço. Portanto, as nossas bolsas de ação social estão a funcionar bem. Além disso, temos outros instrumentos de apoio aos estudantes, como seja neste momento o projeto Retomar, para os estudantes que tenham abandonado os estudos por dificuldades financeiras e temos o programa mais superior para os estudantes que pretendam deslocar-se para o interior e no interior, com condições mais calmas e com aquelas características do interior e, a maior parte das vezes, com custos muito reduzidos, porque o aluguer de casas, o aluguer de quartos, as refeições, tudo isso é muito reduzido no interior, que alunos que possam fazer estes estudos, ao mesmo tempo, desenvolvendo o interior em boas instituições de ensino e ter condições económicas mais vantajosas. Muito obrigado. Podemos então prosseguir? Bom dia, doutor Magno, da CMTV. Uma questão para o Estado-Estado de Sérgio Montalho, relativamente ao encaixe, aqui, ao encaixe financeiro que o Governo prevê, com a alienação dos 66% da TAP-SGPS, além da relação ao Código de Processo Poli e a questão mais política para o Dr. Luís Marques Guedes, relativamente à aprovação do Código de Processo Penal, destas alterações, para harmonizar com o Código de Processo Civil, pergunto se foi introduzida alguma alteração no que respeita à questão da tutela sobre as escutas e, ainda, relativamente a uma notícia conhecida há pouco, perguntava-lhe, em nome do Governo, se pode reagir, precisamente em nome do Governo, a esta notícia conhecida há pouco sobre a detenção do Diretor do SEF e também do Diretor do Instituto de Notariado, relativamente ao âmbito de investigação sobre a atribuição dos vistos Gold. Obrigada. Eu posso responder já, porque me parece que as minhas respostas serão mais abreviadas que as do Sr. Estado-Estado. Relativamente à questão que colocou da intersecção de comunicações, não é em sede do Código de Processo Penal que essas matérias são tratadas. Como sabe, existe uma lei relativa à organização de investigação criminal e é nessa sede que os assuntos são tratados e, portanto, essa matéria não consta da proposta de lei hoje aprovada relativa às alterações ao Código de Processo Penal e que seguirá, de resto, em princípio, hoje à tarde mesmo, se não à manhã, para a Assembleia da República, porque uma vez que ontem na Conferência de Líderes ficou já agendada a sua discussão, ou ficou programada já a sua discussão, mas ficou o compromisso de enviar para a Assembleia da República até ao final desta semana. Quanto à segunda questão que me colocou de tensões, quer no Serviço de Sedeiros e Fronteiras, quer no Instituto de Registro de Notariado, penso que foi isso que tomei aqui nota, não conheço o assunto e, portanto, não posso pronunciar sobre o assunto que não conheço, não sei exatamente o que é que está a falar e, portanto, não é assunto que eu conheça. O Sr. Ministro desconhece ou não ouve isto? Eu desconheço, não confirmo, nem deixo de confirmar, ouvi a questão agora pela primeira vez. Quando eu desci aqui para baixo, não tinha, acabou com ser ministro, tivemos ultimar o comunicado e desci, portanto, não é não confirmar, eu desconheço, pura e simplesmente não, estou a ouvir a notícia através das senhoras jornalistas, portanto, é uma notícia nova para mim, irei ir-me a informar, como é evidente. Peço ao Sr. Sérgio Estado que responda relativamente à questão da TAP. Muito obrigado. Tal como eu tive a ocasião de dizer na minha intervenção de descrição do que foi aprovado, o encaixe financeiro, nem pouco mais ou menos, é o objetivo do processo de reprivatização. O que pretendemos, sim, é que haja, através dos aumentos de capital e, portanto, da recapitalização da companhia, a sua capacidade de investir e, com isso, ficar mais forte. Daí que, para nós, verdadeiramente importante é que o investidor privado assuma a responsabilidade relativamente ao passivo financeiro da TAP, que no seu grupo é de cerca de mil milhões de euros e, portanto, já é, do ponto de vista de objetivo, algo de muito importante para todos os contribuintes, para todos os portugueses, que o Estado deixe de ter responsabilidade relativamente ao passivo financeiro da companhia aérea, que, se tivesse algum problema no futuro, recaía, certamente, sobre o Estado. Ainda que haja marginalmente algum encaixe financeiro, esse não é o objetivo e nós nunca o divulgaríamos do ponto de vista de expectativa, porque isso seria passar ao mercado de informação que é relevante manter na esfera do Estado. Mas, que fique claro, não só não é o objetivo, como aquilo que queremos é que a capitalização da empresa aconteça, de forma satisfatória, para que ela continue a crescer e aumentar o seu contributo para a economia nacional. Graça Picão, da TVI, eu gostaria de, nesta matéria, perguntar-lhe quais são os prazos, quando é que pensam que a reprivatização esteja terminada, quando é que tudo isto começa, quando é que começa a Comissão de Acompanhamento, gostaria que me esclarecesse sobre essa questão. Obrigado. Recordar os passos subsequentes a esta aprovação. O diploma terá, no respeito das instituições, terá de ser promulgado pelo Sr. Presidente da República para darmos formalmente início ao processo de reprivatização. O Sr. Presidente da República está em 40 dias depois do seu envio para essa mesma promulgação. Antes do lançamento formal do processo, o Conselho de Ministros terá ainda de aprovar o caderno de encargos, relativo ao processo de privatização, que regulará muitas matérias, nomeadamente, por exemplo, as condições de alienação, quer dos 61%, quer dos 5% para os trabalhadores, como é que fica regulada a opção de venda que o Estado manterá durante os dois anos subsequentes. Todas essas matérias terão regulamentação específica no caderno de encargos, a ser aprovado depois da promulgação por parte do Sr. Presidente da República. Finalizado este aspecto de natureza formal, nós podemos dar, então, início à recolha de intenções de compra por parte de todos os investidores que tenham interesse em poder olhar para este processo. Eles levantarão o caderno de encargos, olharão para os termos e condições, e, portanto, apresentarão as suas propostas. Daí que seja, provavelmente, ainda um pouco prematuro especular sobre timings, para que tudo isto esteja concluído. É nossa vontade que o processo possa decorrer, sobretudo, com um ambiente competitivo diferente daquilo que aconteceu em 2012, onde, no final, acabámos por ter apenas um candidato ao processo de privatização e, por ele não ter cumprido com as condições exigentes do caderno de encargos de então, e que se repetirão agora, não concluímos satisfatoriamente o processo de privatização. Mas, dito isto, teremos de aguardar por estes passos formais antes do lançamento do processo. Isabel Rosa, RTP, tinham dito antes que só avançariam com nova privatização se houvesse propostas interessantes para serem avaliadas. Isso quer dizer que surgiram investidores plausíveis nesta altura? Muito obrigado. Nós, de facto, nunca escondemos a nossa intenção de, quando houvesse oportunidade, relançar o processo de privatização. Quando encerramos o processo anterior, dissemos sempre que, na oportunidade certa, quando o ambiente competitivo e a própria condição da empresa o permitisse, nós relançaríamos o processo de privatização. Nós fomos, durante este período, fazendo o nosso trabalho, quer através das orientações que demos à empresa, no sentido de melhorar alguns aspectos de natureza financeira, para que elas estivessem em melhores condições hoje do que aquilo que estava em 2012. Por exemplo, o valor da dívida tem vindo paulatinamente a diminuir, mas a necessidade de fazer a capitalização para que ela cresça, mantém-se, independentemente do trabalho que foi feito até aqui. Nós, de facto, sentimos-nos mais confortados com as manifestações de interesse que têm surgido relativamente à participação em processo de privatização quando o Estado o decidisse e, portanto, que esse mesmo processo seja bem sucedido. Mas também é importante, por hora, dizer que manifestações de interesse podem não se traduzir em propostas em concreto. Nós estamos mais otimistas, toda a informação recolhida nos permite encarar este processo com redobrada confiança de que o mesmo será bem sucedido, mas só saberemos quando as propostas forem formalmente entregues e, portanto, nós tivermos a certeza de que temos um processo competitivo e que os objetivos quantitativos e qualitativos associados ao processo de reprivatização são bem sucedidos. Fernando Carneiro da Agência Lusa. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Dr. Marcos Guedes relativamente às escutas telefónicas. Há pouco, quando respondi a uma colega da CMTV, a referiu que este diploma relativamente às escutas, às interseções telefónicas, não tinha a ver com as alterações ao contrário penal, mas relativamente à lei de investigação criminal. O que eu lhe queria perguntar era o seguinte. Foi noticiado, e esteve inicialmente previsto, que fosse agendado esta questão, estivesse agendada para esta reunião, porque é que à última hora deixou de estar em cima da mesa e gostaria também de perguntar se o Governo se mantém firme e determinado em avançar com este diploma, que de certa forma atribui e centraliza na Polícia Judiciária este meio excepcional de obtenção de prova, uma vez que neste momento há vários órgãos de polícia criminal que o fazem, e já houve críticas da Senhora Ministra da Justiça ao facto de existirem 19 OPCs que, numa confusão completa, conseguem fazer a obtenção deste meio excepcional de prova. Era basicamente isso que lhe queria perguntar, e também se esta matéria, que é uma matéria sensível, e sempre foi, já está a criar decisões dentro do próprio Governo. Quanto à questão de decisões, isso é, enfim, uma construção que às vezes anda aí no espaço mediático. Agradeço a sua pergunta, de qualquer maneira. Agora, como sabe, as notícias que vieram ao público têm a ver com o facto de o anteprojeto que andou a colher, como não podia deixar de ser, porque é obrigatório, a pronúncia, nomeadamente, dos Conselhos Superiores, do Ministério Público, do Conselho Superior de Magistratura, portanto, todas aquelas entidades que em matérias de alterações aos códigos têm que ser ouvidas, o anteprojeto que circulou tinha uma norma transitória, que de resto foi, nos pareceres, se tiver oportunidade, e tenho com certeza, porque eles são, enfim, não são observados, desses Conselhos das várias entidades do Ministério Público, ou seja, pela Ministra de Magistratura e por aí fora, os vários pareceres chamaram a atenção exatamente que matéria de intersecção de comunicações não é matéria para ser tratada aqui, é matéria, se houver intenção política de se recolocar sobre a mesa essa matéria, deverá ser feito em sede da Lei de Investigação Criminal e não nesta sede. De resto, os próprios pareceres, como eu lhe estou a referir, penso que os senhores analistas têm seguramente acesso a eles, pelo menos eles serão enviados pelo Governo para a Assembleia da República, mas penso que eles são, às tantas, se calhar, até estão nos próprios sites das instituições, mas eu não tenho a certeza disso, recomendavam isso mesmo. O processo legislativo dentro do Governo, depois das audições, o Governo trata do assunto, aborda o assunto e depois formula uma proposta final. Na proposta final, não está a questão das escutas. De resto, como lhe digo, indo ao encontro daquilo que era a pronúncia de uma boa parte dos Conselhos Superiores. Pergunta-me depois se existe ou não existe sobre esta matéria a necessidade de... Em primeiro lugar, eu queria só aproveitar para recolocar um bocadinho a questão, porque às vezes pode-se criar erradamente ou superficialmente uma ideia errada junto da opinião pública. Em Portugal existe um único centro que faz intercessão de comunicações e esse centro está sediado na Polícia Judiciária. Não há nenhuma proliferação em Portugal de centros de intercessão. Existe um único centro e esse centro está sediado na Polícia Judiciária. Além disso, em Portugal também, por lei, todos os organismos de Polícia Criminal, que no âmbito das suas competências de investigação, pretendam realizar intercessão de comunicações, têm de solicitar autorização ao Ministério Público e essa autorização tem de ser validada por um juiz. Todos. Não é só a Polícia Judiciária. Todos. E, portanto, muitas vezes dizem-se muitas coisas no espaço mediático, lança-se muita... Enfim, penso que utilizou o termo confusão, mas a realidade dos factos são estes. Não estou com isto a dizer que o assunto, até pela delicadeza dos direitos fundamentais dos cidadãos que estão em presença neste tipo de situações, que o assunto não mereça, não deve merecer, da parte de todos e da parte da sociedade, da Assembleia da República, do Governo, dos Conselhos Superiores e por aí fora, não mereça ser olhado, ser colocado sobre a mesa para se equacionar se há ou não alterações a fazer nesta matéria. Agora, convém também não lançar erradamente a ideia para a opinião pública de que existe, digamos, uma proliferação de situações sem controle relativamente a esta matéria, porque não é verdade. Não é verdade. Como eu lhe referi, existe um só centro de intersecção de comunicações que está na Polícia Judiciária e todos os organismos de Polícia Criminal que, no âmbito das suas competências legais, possam querer ter acesso a essas intersecções de comunicações, têm que obter previamente uma autorização por parte de quem conduz a investigação criminal, que é o Ministério Público, e uma validação por parte do Ministério Judicial. São essas as regras e é isso que se passa no nosso país. E, portanto, era só para recolocar um pouco esta questão. Quanto à outra questão das eventuais cisões, penso que já lhe respondi. Eu peço desculpa, mas penso muito que não respondeu a uma parte da pergunta que lhe tinha formulado. Se o Governo continua firme e determinado em fazer alterações nesta matéria. Quanto à confusão e à proliferação, as palavras não são minhas, são da Senhora Ministra da Justiça, como há pouco lhe referi. Portanto, o que eu lhe queria perguntar também, e também já agora perguntava, se esta matéria chegou a estar agendada para esta reunião, e mais uma vez, se em breve o Governo vai mexer nesta questão. Afinal, eu respondi-lhe as questões todas. Quero insistir com outras palavras na questão. A única coisa nova que disse, que há pouco não tinha dito, era que é uma frase sua, que o Governo está firme e determinado em mexer nesta questão. O que eu lhe referi foi, havia um anteprojeto, que foi circulado, como tem que ser legalmente, pelos Conselhos Superiores para recolha de parceiros, e nesse anteprojeto havia uma norma transitória que apontava para isso. Isso é público. Essa norma transitória constava do anteprojeto, não consta do diploma que esteve hoje no Conselho de Ministros a ser aprovado. E não consta da aprovação da proposta de lei que seguirá para a Assembleia da República. Não percebo porque é que me diz que existe uma firme determinação do Governo em mexer nesta matéria. O que eu lhe referi, e repito, é que em Portugal existe um único centro, existe legislação que obriga a um controle por parte das magistraturas relativamente à autorização para a realização, através desse centro de intersecção de comunicações. Estas são as regras. A matéria é uma matéria naturalmente sensível e, portanto, a todo o tempo pode ser, ou através de iniciativas da Assembleia da República, ou dentro do próprio Governo, pode ser uma matéria a ser recolocada em cima da mesa. Neste momento, a proposta de lei que vai para a Assembleia da República não aborda essa matéria. Peço desculpa mais uma vez, mas eu não fiz a firmação que o Governo está firme e determinado. Eu perguntei se o Governo estava firme e determinado em mexer nesta questão, sublinhando as palavras da própria Ministra da Justiça. Foi isso que eu lhe perguntei. Eu não sei que palavras da Senhora Ministra da Justiça que está a referir-se em concreto, mas tomo a sua palavra como boa. A única coisa que eu lhe posso dizer é neste momento, porque é isso o relato objetivo que eu lhe posso fazer, neste momento o assunto não está a ser discutido, não foi hoje discutido no Conselho de Ministros e não está na proposta que vai para a Assembleia da República. Irmínia, Sarava, Diário Económico. Eu tenho duas questões para o Sr. Secretário de Estado dos Transportes. O Ministro da Economia disse que no final de setembro que havia quatro manifestações de interesse. Gostava de saber se desde então receberam mais alguma. Relativamente ao preço, há dois anos falava-se de, para além de assumir o passivo, o candidato iria pagar cerca de 50 milhões de euros, considerando que o passivo foi reduzido desde então, se o objetivo é conseguir um encaixe superior a esse valor. Muito obrigado pelas perguntas. Sobre a questão do número de manifestações de interesse, o Sr. Ministro em setembro confirmou, julgo, mais de três, ele não terá dito quatro, mas mais de três, o que é uma coisa um bocadinho diferente. De qualquer forma, manifestações de interesse, como eu digo, não se refletem, obrigatoriamente, em propostas. Que nós temos a convicção de que teremos, neste caso, maior probabilidade de ter um processo mais competitivo, isso sim, e por isso entendemos que era o momento adequado para relançar este processo de privatização, e portanto temos uma atitude muito expectante, positiva, de que o processo vai ser bem-sucedido, e isto liga-me à sua segunda questão. Bem-sucedido significa o quê, neste caso? Significa que a entidade privada, que ficar com os 61% do capital, ou até 61% do capital, assumirá o passivo financeiro respectivo, e terá obrigações de capitalização da empresa. Veremos se há algum encaixe financeiro, qual é a nação destes 61 mais 5% do capital, destes 66% do capital, que, só para precisar a informação que se recordava, não falámos de 50 milhões de euros, mas sim de 35 milhões de euros. Não é que faça muita diferença, mas só para precisar os números. Mas, de facto, não é isso que nos movia na altura, não é isso que nos move agora. O que queremos sim é preservando todo o valor que a empresa tem para o país e para a dinamização dos setores relevantes, nomeadamente o turismo e a competitividade da nossa economia, se possa capitalizar e ter um contributo futuro. Se houver algum encaixe financeiro, será necessariamente pequeno, tanto melhor, mas não é esse o objetivo central da privatização. Boa tarde, Ana Catarina Santos, da Rádio TSF, para o Sr. Secretário de Estado sobre este assunto da TAP. Queria perguntar-lhe o que é que está por detrás da decisão da opção política, neste caso, dos 61%, mais 5% nos termos em que o Sr. Expresso, uma vez que se chegou a falar da totalidade, também se chegou a falar dos 49%, portanto, qual foi a opção política que justifica esta decisão. Queria perguntar-lhe também se o Governo nesta fase manifesta, enfim, toda a gente sabe que o dinheiro não tem rosto nem nacionalidade, mas se manifesta a vontade de que os investidores fossem maioritariamente nacionais. E se me pode dizer já, uma vez que indica que foi escolhida ou que foi definida a constituição de uma comissão de acompanhamento, quem é que vai constituir, ou pelo menos quem vai presidir essa comissão? Obrigada. Muito obrigado pelas questões. Relativamente à opção que foi tomada, ela procura, dando já visibilidade sobre o plano que o Governo tem relativamente à empresa, quer fazer o processo de saída do capital com adequada capitalização da mesma, foi entendido, na discussão havida em Conselho de Ministros, que deveria haver um reforço de prudência na forma como este processo era conduzido. Isto é, verificou-se que em 2012 o caderno de encargos era muito exigente. Era de tal forma exigente que, não tendo sido cumpridas as condições, o processo de privatização não foi concluído de forma satisfatória e, portanto, foi encerrado sem que a privatização tivesse ocorrido. Mas entendeu-se, na discussão havida, que era importante este reforço dos mecanismos de prudência relativamente à condução do processo e, portanto, à alienação do capital da TAP, esses GPS fizessem mais do que uma face. E, portanto, a razão é esta, que foi este o modelo selecionado. Relativamente à origem dos investidores, julgo que há abundantes exemplos já nas decisões que o Governo foi tomando, quer na execução do programa de privatizações, quer em investimentos de outra natureza, que não gostamos de discutir a origem do capital. O dinheiro, embora, enfim, se costume dizer que não tem cor nem tem rosto, claro que tem cor e tem rosto, sempre que um nacional de um certo país quer investir, tem essa conotação. Mas um país que precisa tanto de investimento para crescer. E eu julgo que esse aspecto do investimento é consensual no país. Nós precisamos de mais investimento, seja nacional, seja estrangeiro. Mal era se nós nos dessemos ao luxo de escolher a origem do investimento e não a qualidade dos projetos de investimento e o seu contributo para o desenvolvimento das empresas e da economia. Parece ser uma discussão, perdão, uma expressão, mas relativamente cacofónica. O que nos interessa são os projetos. O projeto estratégico é uma matéria que vai ser avaliada no âmbito do processo de privatização. Da mesma forma que as obrigações de capitalização e as garantias associadas às obrigações de capitalização serão também avaliadas no processo de privatização. Mas foquemos-nos naquilo que é essencial, que é a gênese do projeto e o seu contributo para o desenvolvimento da companhia e não tanto na origem dos investidores. Tinha-me feito uma terceira questão. Comissão de acompanhamento. Está prevista apenas a Comissão de Acompanhamento. Ela será nomeada antes do lançamento formal do processo, ou seja, depois da aprovação do caderno de encargos e antes do lançamento formal, mas foi apenas dito que ela será nomeada. Ainda não está decidida a sua composição. Muito obrigado. Faria sentido manter a Comissão de Acompanhamento que foi criada durante o primeiro processo? Uma vez que não há nenhuma decisão sobre isso, não há nada que eu possa acrescentar nessa discussão, apenas reforçar que haverá, como em todos os outros processos, a nomeação de uma Comissão de Acompanhamento que reforça as garantias de rigor, isenção e transparência relativamente ao mesmo. Comissão de Acompanhamento Acompanhamento